Bora lá então, hein, pessoal? Mais um vídeo aqui, né, de DBD. No vídeo de hoje, galera, a gente vai conferir o buff do nosso querido Ghostface clássico. Lembrando, pessoal, que esse buff já chegou faz um tempinho aqui na versão global, tranquilo? Então, bora lá, cara. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, os addons do Ghostface, tranquilo? Mudou vários e vários addons dele. Então, os addons que tá, tipo, ridiculamente bom, certo? Que dá pra tu fazer umas estratégias cabulosas, cara, com o nosso querido Ghostfacezinho após esse buff dele. Tem esse daqui que eu estou utilizando, a bainha para a faca de perna. O Ghostface, né, vai ganhar 10% a mais de velocidade de movimento por 5 segundos após marcar o subrevente. Então, tu vai lá, marca um cara, rapidamente tu vai chegar nele, tipo, 10% mais rápido. O Ghostface já anda 4.6 metros. Com 10% a mais de velocidade, o bicho vai ficar rápido pra caramba, velho. Aí tem esse outro addon que também que eu estou utilizando, ó, que é para diminuir o tempo necessário para marcar um sobrevivente em 20%. Então, tu vai marcar o sobrevivente muito mais rápido, ainda mais se tu inclinar para marcar ele, né, que é aquela olhadinha do Ghostface de lado. Tem esse outro addon aqui também, ó, que vai recarregar instantaneamente, né, a mortalha da noite, né, cara, após acertar um ataque básico que coloca um sobrevivente no estado morrendo. Então, é muito bom pra tu sempre ter poder, certo? Aí tem esse outro aqui também, ó. Cadê? Esse daqui, ó, carteira de motorista, ó, ó lá, marca um sobrevivente em meio a um reparo para o gerador explodir e perder 20% do progresso. O gerador afetado fica bloqueado por 15 segundos. Se você marcar vários sobreviventes de uma vez só, a perda do progresso só será aplicada uma vez, lógico, né? Pô, tá lá em 100%, marca 3 sobreviventes e vai regredir 60%, seria o addon mais quebrado do jogo. Olha esse addon, cara. O cara tá lá fazendo gem, você chega lá, marca ele, instantaneamente o gem vai explodir, vai regredir 20%, né, do progresso dele, é certo? É, 20% do progresso e vai ficar bloqueado por 15 segundos ainda, regredindo ainda mais, cara. Tipo, é quase um pop, entendeu? Só que em addon, só que só progresso e face, né? Então, cara, é vários addons aqui dogresso e face tá, tipo, cabulosamente cabulosa. Tem esse daqui, ó, aumentar a velocidade de movimento enquanto estiver agachado. Qual é o mais, quais addons mais legais que tem aqui? Eu não sei dos melhores addons do goge face, né? Olha lá, a mortalha da noite continua ativa após errar um ataque básico, ó. Esse daqui também é legal, né? Vou ver se eu utilizo depois na próxima partida, ó. Pra ver se é dessa forma que eu estou pensando, né, se tu errar um hit e ainda continua com a mortalha ativada, certo? É, acho que é isso mesmo, ó. A mortalha da noite continua ativa após errar um ataque básico. Então, aparentemente, com esse addon aqui você não perde o poder se errar um hit no Survivor, cara. Olha, esse addon aqui é bacana, véi. Depois eu vou testar ele, viu? Então, já já eu volto, pessoal. Recomendo que vocês utilizem o goge face após esse buff, cara. Vários addons do bichinho está te nindo, cara. Fora que tem o buff também que ele recebeu no poder dele, né? Que quando você deixa um cara marcado, aquele cara que está marcado... Tipo, você marcou os quatro sobreviventes da partida. Os quatro sobreviventes da partida não conseguirão te revelar, beleza? Enquanto estiverem marcados. Então, você fica com o poder até a marcação dos caras acabarem ou até você errar um hit, certo? Então, já volto, pessoal. Que achou PTzinho aqui depois de três minutos. Já volto. Ah, caiu no quintal, velho. Que merda. Eu queria que tivesse ido para o Leris, cara. O Leriszinho que é brabo. Mas dá pra brincar ainda. Ok. Deixa eu só ver o som do jogo. Tranquilo. Se der pra marcar daqui, ó. Ah, dá, ó. Já era. 10% mais rápido. A bichinha não está nem vendo. Ah, não é ela. É a outra mag que eu marquei. Que merda, velho. Bem que eu achei estranho que essa daqui conseguiu me revelar. Eu nem sei pra onde que a outra mag foi, né? Esse aqui é o complicado. Não precisa foi reto. Ok. Vem aqui, filha. Ah, essa daqui é minha obsessão? Ah, é até bom, então. Chora. Morreu. Rápido pra caramba. Olha isso. Mano do céu, cara. Play for food com esse addonzinho. Tu fica muito rápido, velho. Muito rápido. Essa daqui vai jogar o pallet. Não jogou? Então vai levar o famoso. Nice. Isso que eu queria, o slug, velho. Play for food brabo, cara. Com esse addon aqui dele de ganhar velocidade. Fiquei muito rápido. O cara não conseguiu nem chegar no pallet. Mesmo ele estando à frente do querido ghost facilzinho do pai, cara. Só que play for food tu tem que pegar stack, né, cara? Então é complicado. Quer dizer, complicado não é, cara. Mas... Eu duvido quem vai salvar no pallet. O pai pegou. Ninguém? Tá de boa. Nossa, esqueci de colocar o morizinho, cara. Do nosso querido ghost infância. Una pena, my friend. Ok. Ó, o cara salvou lá. E daqui já não revela mais. Oxe, o cara tá aqui, mano. Ó, pelo menos eu pegue... Pelo menos eu peguei uma stack. Peguei mais uma stackzinha. O pai tá rápido. Ó. É aquela mega mesmo que eu queria. Salve. Nossa, o pai tá muito rápido, mano. Olha isso. Já era, filha. Não chega, não chega. Não chega. Não chega, filha. Não chega. Já era. Ah, imagina com três stacks, cara. De play for food. Eu vou tentar pegar depois, que a partida ficar mais tranquila. Por enquanto ela tá meio arriscada ainda, né? Tentar pegar três stacks. E stalkear um cara. Nossa, eu vou ficar muito rápido, mano. Ridiculamente ridículo. Fora, Maggie. Tá me tirando? Não. Não. Ok. Oxe. Ah, o cara aqui atrás revelou, cara. Que fraude, hein? Mas que fraude, meu amigo. Lindy. Acho que ela tinha a Lich. Tenho quase certeza. Ela deu uma corridinha meio ligeira ali. Hum. Ah, mano. Foda do Ghostface que ainda revela muito fácil. Isso daqui é roubo, hein, Nia? Você viu a teleportada que tu deu? Morfete. Nossa, tem dois caras ali, velho. Tem DH. Não. Não vai de gancho, my friend. Quero testar aquele... O add-on do... Tipo, de tu stalkear e estourar o gerador. E o add-on de tu não perder o poder após, tipo, dar um hit básico, entendeu? O cara tá abrindo o baú, mano. Nossa, agora eu vou pegar três stack. Mano, eu vou pegar três stack. Eu vou pegar três stack, cara. Vou ficar... Os caras vão falar que eu sou hack. Papo reto. Eu escutei disso de um cara... Perde a Chase. Lembrando que pra tu pegar stack com o Play for a Fuji, tu tem que pegar a Chase com o cara e depois perder a Chase. Aí tu vai coletando a stack. Só que se tu errar o hit, tu perde as stacks, né? Nossa, irmão. Agora acabou. Eu duvido... O cara conseguir escapar de mim agora, cara. Depois que stalkear ele. Eu duvido, cara. Irmão, onde é que estão esses caras aí? Os caras me revelando. Nossa. Olha a velocidade. Meu Deus do céu. Puta merda. Relâmpago McQueen. Não foge, filho. Não foge. Não foge. Mano, o Ghost Face tá muito forte, mano. Que isso, cara. Olha a velocidade com o Player for Food e com o Adon, que quando tu stalkei, tu fica 5%. Não. Fica durante 5 segundos com 10% a mais de velocidade, cara. Mano, olha o absurdo, cara. Tadinho do menino. Não conseguiu nem correr. Fiquei em nada. Jú de ação. Nossa, nem sei onde é que eu derrubei outra Mega agora. Eu até esqueci. Fiquei impressionado com a velocidade, véi. Que isso. Muito rápido. Nossa, se tivesse stalkeado 4 caras aqui, já era, véi. Duvido que ela acerta. Eu tinha dinheiro. Bom, Ani. Eu tô vendo a Gameplay, velho. Ai, que merda, cara. Eu não falo nada, não, hein, Fih? Mas aí tu... Não foge nunca mais do pai. Cara, esse combo de add-on que eu curti demais, cara. Não deu. Mano, player 4 foot com aquele add-onzinho ali. Não dá. Combo perfeito, cara. Ainda mais se tu pega as stacks. Absurdo, véi. Acho que eu vou manter esse add-on roxo na segunda partida, né? O de stalkear e ficar rápido. E... Vou trocar só o outro de marcar por algum outro add-onzinho aqui pra me testar. Nossa, ela foi reta mesmo. Ai, meu Deus do céu, mano. É mais fácil de existir mesmo, né, Fih? Não tem o que fazer. Acabou o milho, acabou a pipoca. Ghost Face tava cabuloso. Ainda mais que eu nesse mapa aqui, né? Eu queria no Leris. Porém, esse mapa aqui ainda foi, tipo, mil vezes melhor pro Ghost Face do pai. Agora é achar a Mega, né? A obsessão, cara. Tipo, se tu encontra a obsessão logo no início do jogo com o player for food, véi, já era. Muito legal jogar de Ghost Face, cara. Deixar muito forte. Claro, se tu jogar da forma certa, né? Achou a hatch. Bora pra segunda PT, então. Pessoal, já volto. Ai, meu Deus do céu. Até que os caras vão falar alguma coisa, porque eu tava muito rápido, cara. Tava muito rápido. Ai, ai. Os caras não vão falar nada, não. Já que tá... Acho que tá todo mundo, né? Não, foi... Foi três, só. Aqui, pessoal. Agora eu troquei o Adonzinho, ó. Por esse daqui, ó. Carteira de motorista, beleza? Marca o sobrevivente em meio a um reparo, né? Para o gerador explodir e perder 20% de progresso. Então, o sobrevivente tá lá reparando o gerador. Se você marcar ele, né? Enquanto o cara estiver com a mão no gerador, automaticamente o gerador vai estourar e vai regredir 20% do progresso dele e vai ficar bloqueado por 15 segundos, né, cara? Então, o Adonzinho bem legal mesmo, né? Eu vou manter a... A bainha aqui porque eu curti, cara. Esse combo aí com o player for food e vamos de morezinho o nosso querido classic Ghostface. Já volto, pessoal. Tem que achar. Adon, que dia de fuder, hein? Esses moleques acabar com a minha vida, mano. Tudo bem que é bom para o Ghost, né? Que ele é... Carrupa preta, né? Aí é bom, né? Sem tocar. Mas, porra, esse mapa é só o suco. Se eu perder é por causa desse mapa ali, joguinho. Quer dizer, eu não sei se ele tá travando, né? Quer dizer, tá travando, mas sei lá, eu joguei esse mapa umas três vezes, ó. Vamos ver se não vai travar. Se aconteceu algum milagre nesse mapa. O mapa tá bonito e tal, mas... Dá umas dropadas de frame. Sei nem onde é que tá o cara que eu stalkeei, velho. Papo resto. Nem vi. Tal que alguém ali no meio do mato, ali, não vi. Ah, DH. Jogou bem. Agora eu vou sair dela. Cadê os caras? O outro que eu marquei nem sei onde é que ele tá, velho. O cara simplesmente desapareceu, cara. Poxa! Pensei que tinha janela, vou jurar pra vocês. Deu risco e pensei que tinha janela. Ai, que merda de mapa, velho. Quem que joga num mapa desse, cara? Faça-me um favor, irmão. Ok. O cara ainda tá com o bagulho. O cara tá aqui. Você sabe que você não consegue fugir, né, fi? Tô com o player for food, o pai tá mais rápido. Aí era. Cara, não deu tempo de usar o add-on de estourar gerador porque eu stalkeei bem na hora que o cara saiu. Isso daí foi foda. O cara me stalkeou de longe pra caramba, irmão. Só o suco. Fiz um gen só. Um gen, errou um gancho. A partida tá complicada, hein. Não é impossível de ganhar. Porém, tá complicadaça. Já vai mais um gerador. Nossa, não pegou, mano. Que merda de mapa. Eu odeio o Randão Filch com todas as minhas forças. Caramba, mano. Ô mapinha de corno, cara. O que tem pra me fazer aqui? Eu tenho um trigem, cara. Nossa, tô travando, mano. Dá pra me proteger esse trigem aqui e tentar garantir. Dá pra tentar, né? Não quer dizer que eu vou conseguir, né? Ai, consegui marcar dois. E o outro vai cair agora. A Katezinha. Já vou derrubar o outro também. Nossa, não pegou. Que nera, hein. A outra foi salvar. Tá de boa. Essa partida tá mais complicada, mano. Eu tenho três ganchos, basicamente. Ninguém morre ainda. Cara, quem que usa mina explosiva, mano? Alguém me fala. Pra que que alguém usa isso? Tipo, what the fuck, velho? Nossa, mentira que não marcou. Filho de uma galinha. Vou pegar a stack com ele, então. Peguei. Não vou deixar ele salvar. Ah, então tá bom, então, vai. Eu não ia fazer isso, não, mas tem jeito, né? Vou ter que colocar o carinha no gancho. Os caras sumiram. Marquei. Mas que porra, mano. O cara me revelou como. Lá da casa do chapéu, cara. O maior fake de todos os tempos. O cara me revelou lá do lado do mapa. Lamentável. Partida complicada, hein? Acho que vou acabar tomando 2G, hein, cara? Não posso... Não posso... Deitar. Ah, mano, bugou. Ah, graças a Deus eu soltou o agulho. God, God, God. Obrigado, Kate. Ok. Se a don de 20% de regressão ali, eu nem consegui... Ah, entendi nada. Eu nem consegui utilizar, né? Eu não dei o pessoal que... Ah, os caras colocaram o mapinha bem sem vergonha, velho. Deixar ela no Miding... Deixar ela no Miding... E cancela. Ok, ela tá no Miding. Ela não consegue usar a DH, né? Tá de boa. Caralho, bati na árvore. Lamentável. Nice. Morizinho. Cara, mapinha porco, hein? Tipo, de loopinha. De lag até que não tá dando, né? Algum milagre aconteceu nesse mapa, o celular não tá esquentando e não tá dando lag. Rapaz. Cada coisa que acontece nesse jogo... Nem consegui pegar o Player for Food, no caso, stack, né? Mapinha bem sem vergonha mesmo. Eu acho que o pessoal foi tudo lá pro fundo do mapa, cara. Ah, ô louco. O que esse cara tá fazendo aqui atrás da carreta, velho? Ai, minha obsessão. Bom, 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 bom. Pegar mais um stack? Ok, bom, 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 bom. Pegar mais um. Pegar três stack parece ficar voando, filho. Nossa, eu duvido em fugir. Nossa, a velocidade do pai. Meu pai amado, irmão. Já era. Desista, desista. Você não chega. Você não chega. Você não chega, irmão. Cara, meu mano, é muito bom esse combo, cara. Meu Deus. Chora, chora, filha. Chora pro Classic Ghost Face bufado. Sorria. Ainda sobrou duas stack ainda. Dá pra brincar. Ah, mas que fura, hein, cara. Como é que me revelou. Calma que eu não vou atrás dela, não. Vou dar uma olhada nesse geng primeiro. Nem tem ninguém. Parece que tá favorável ir atrás dela, né. Consegui stalkear ela, pego ela bem rápido. Eu só preciso me inclinar, velho. Chora. Você não foge, filha. Você não foge. Você não pega a janela, filha. Mano, a velocidade que eu fico, cara. Meu Deus do céu, mano. É muito rápido. Quase que eu perdi, cara. Quase. Faltou um tiquito. Um tiquito para o Pipe D, filho. Faltou um tiquito para o Pipe D, filho. Deixa eu ver se eu consigo... Olha, daqui eu tenho visão. Se o cara for passar ali, vai começar a stalkear. Ninguém? Kate? Kate sumiu. Olha lá, olha lá. Fia do céu. Estou muito rápido. Não adianta correr. Não adianta. Não adianta, Kate. Agora a gente vem aqui e finaliza o último cara. Didi, pô. God. So good, my friend. Meu Deus do céu, hein. Que partida, hein, filho. Random Field. E o Random Field não travou, cara. Por incrível que pareça. Milagre. Agora eu não sei, né? Se é meu celular também. Dá morizinho? Morizinho, mas vamos de morizinho. Sossega o facho, Katezinha. Tá, então, pessoal. Gameplayzinha aí com o nosso querido Ghost Fácil, cara. Clássico, bufadaço. Lembrando que quando você deixa o cara marcado, né? Com aquela bolinha vermelha em volta do sobrevivente. O cara que tá marcado não consegue te revelar, beleza? Enquanto estiver marcado. Então, cara. Amei o bofezinho do Ghost, mano. Tá muito mais legal de jogar. Pai palestrou de Classic Ghost, hein. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreva, compartilha o vídeo. Valeu. Será que eu não vou receber nenhum afaladinho assim? Será que o seu pai tava muito rápido? Eu recebi isso daí. Foi da Nurse, cara. Fiz Nurse que anda. Os caras falaram que eu era hack, velho. Só porque eu fiz a Nurse que anda, cara. E tem um... É, salto do mundo. Valeu, pessoal. Fui.